O óleo essencial de peppermint, o nosso hortelã-pimenta, é muito famoso porque ele dá essa sensação de vias aéreas abertas, energia, tanto quando a gente coloca uma gotinha embaixo da língua ou pinga uma gota na mão e inala. Ele é pura energia, tá? Então eu vou falar um pouquinho dos benefícios do hortelã-pimenta. Gente, o hortelã, ele tem o mentol. Então quando a gente pinga uma gotinha na mão, inala, ele dá aquela sensação de que abriu tudo. Em casos de congestionamento, limite, sinusite, muitas pessoas gostam do efeito dele. A gente pode passar tanto na região de T, pra ter aquela sensação de que abriu mesmo, pode passar também aqui no peito e eu gosto de passar um pouquinho aqui embaixo do nariz, tá? Então se você quer essa sensação de abrir as vias aéreas, é muito interessante. Quando eu vou estudar também pra foco, concentração, me deixar acordada, eu gosto de utilizar ele aromaticamente no meu difusor com algum óleo cítrico. Então eu pingo algumas gotinhas e o ambiente parece que fica refrescante. Não deixa você ficar com aquele sono. Por quê? Porque o peppermint é conhecido como um energético natural. A gente utiliza ele antes de caminhar, antes de ir pra academia, pra que ele possa dar essa disposição. E aí quando você inala, você sente toda essa energia. Mas não é só isso. Internamente ele também é muito utilizado pra quem tem mau hálito. Então quando a gente tem aquelas questões de estômago, muitas vezes a gente faz a higienização da boca, mas não consegue lidar muito bem, fica sempre com um chicletinho na boca. E a gente sabe que isso tem algumas consequências. Então você pode pingar uma gotinha do peppermint sublingual ou uma gotinha na sua garrafa, ingerindo aquela água com hortelão no longo do dia. Ela é excelente pra digestão, vai ajudar muito no seu sistema digestivo e também vai te deixar com um hálito super refrescante. E pra quem tá querendo uma dica aí pra perder peso, gente, se você tá naquele frenesi na hora de comer, você tá com muita fome, tem uma gotinha de peppermint embaixo da língua. Ele vai te dar uma sensação aproximadamente de 15 a 20 minutos de satisfação e aí você vai acabar comendo um pouco menos, tá? Então se você tiver ali no horário do almoço, no horário da janta e quiser ingerir esse hortelã pimenta pra dar aquela freada no apetite, ele ajuda pra caramba, tá bom? Então, mau hálito, ressaca, dor de cabeça, enxaqueca, pinga uma gotinha na palma da mão e vai passar aqui, ó, nas têmporas. Pode passar também na testa. O que sobrar na palma das mãos, passa na nuca e inala profundamente 10 vezes. Também já utilizei ele pras questões de febre. Uma vez o meu marido ficou com febre e eu utilizei o hortelã pimenta na testa e também na base do sacro aqui atrás, tá bom? No cox. Você pode utilizar também que você vai perceber que rapidinho aquela onda de febre, ela vai embora. Então, esse óleo essencial é incrível. Abre as dias aéreas, é um energético natural, te dá muita disposição e ajuda pra quem tem aquela dor de cabeça crônica, tá bom? Eu espero que vocês gostem, utilizem e contem pra mim como é que foi a sua experiência com o óleo essencial de peppermint. Pra receber mais informações sobre os óleos essenciais, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e segue a gente lá no Instagram que é arrobaessencia.daterra. Beijos essenciais e eu te encontro no próximo vídeo.